A gente acabou de chegar e o prédio começou só o alarme. A gente tava tomando um champanhe, gente, cantando só de trás de mim. Ia começar a festa agora. Você tá filmando? Tô. Vamos filmar. Tô filmando, eu acho. Eu devia dar com o meu chapéu e a minha calcinha. Você tá querendo... Não, ela tá querendo alguma coisa. Eu não vou ganhar isso, André, no Fantástico. Eu tô esperando que alguém grite. Pedro, me dá meu chip. É matéria. É. Porra, cadê meu chapéu? Deixa lá buscar o chapéu e a calcinha. Gente, mas o que desgraça? É sério, meu case tá lá em cima. O prédio que tá pegando fogo e não tem incêndio, né? Ah, mas o que é mais importante que eu sou? Ah, eu vou pagar pra... Ah, espera fogo. O... Me empresta a chave do seu apartamento. Ah, fumaça, não. Isso é sacanagem, pessoal. Tá aqui, deixa eu lá pegar o celular e... Onde é que vir? Fica, deve ver que o cara vira. Não, vai ter que chamar o bombeiro pra fazer a gestoria. Gente, o bombeiro vai vir aqui, vai ser muito legal. O prédio tá pegando fogo, ninguém sabe onde. Onde? Tem um incêndio no prédio. Pode ser na cozinha, se alguém fritou um ovo e aí fica... É, esqueceu o óleo ligado, né? Tá todo mundo aqui fora do prédio, hein? O alarme irritante. O povo que tava na festa... Tava na festa aí, tinha champanhe de graça, tudo de graça lá. E agora não vou poder mais fazer a festa. Uma garrafa de Black, uma de Red. Ah, não. Porra, rolando o Michael Jackson, não morreu. Porra. Torografia. O Arsio Márcio tá querendo dinheiro. Pronto, já consegui. Já gostei da grana, já. Máximo volume, Alçanhanca. Máximo volume, Alçanhanca. Máximo volume, velho. Papadinho, trouxa. O prédio tá pegando fogo, eu quero mandar pra Chavão. Pega fogo na sua bunda aí, você sabe o quê? Tá pegando fogo, rapaz do caralho. Tá pegando fogo, desce daí. Fica aí, morre queimado. Tô lá, gente. Morre forçado, puta. Tchau. Muito bom, velho. Esse aqui é ótimo. Fechou minha sonhada. Boca o bolo. Boca o bolo, minha sonhada. Agora tá foda, agora tá no ponto de montar. Pode até falar nada pra ninguém aqui, velho. Eu quero dar esse lugar, não é pior. Tá todo mundo louco aqui. Eu acho que foi ele que acendeu o isqueiro no... É... Fala, Alês, qual é a sensação de ver o seu prédio pegando fogo sem incêndio? Muito legal, foi o prédio pegando fogo sem incêndio. Sem fumaça, né? Quer dizer, é uma coisa bacana. Queima discretamente. É uma coisa que tá ajudando aí o meio ambiente. É um fogo sem fumaça. É um fogo politicamente correto. O que é que aconteceu, senhor? Ó, posso reclamar pra você? Tem um vizinho aqui, ó. Já destruiu a namorada, né? Já destruiu a namorada no primeiro ponto. Levanta, levanta. O cara chamou minha namorada de assanhada. Caralho, aí eu vou lá em cima, faço uma merda com o cara lá. Ele morre, aí eu sou culpado porque eu tô bêbado, entendeu? Eu não vou fazer o teste de bafogo. Pode fumar isso. Eu quero dar um depoimento. Dá o depoimento aí, o que você acha, o que tá legal. Michael Jackson não morreu. Sai de trás. Vamos embora, bora. Sai de trás. A gente não morre. Quem fez? É o véio. Tá pegando fogo. Será que você não se toca e tá pegando fogo nessa p... Bom, pode vir polícia aqui. A gente não tem obrigação. A gente não tem obrigação de fazer o teste.